O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. O mar será queimada a semente, o amor será eterno novamente, é o juízo final, a história do bem e do mar. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente, é o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. O amor, o amor será eterno novamente. O amor, o amor será eterno novamente.